Olá, bem-vindo ao Panorama. Você acompanha aqui reportagens produzidas pelo seu jornal, o telejornal da TVT, sempre com o ponto de vista democrático e trazendo análise sobre a realidade dos trabalhadores e dos movimentos populares organizados. Nessa semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a gente começa falando sobre a participação feminina na política. Foi no dia 25 de fevereiro de 1932 que as mulheres conquistaram o direito ao voto no Brasil. De lá para cá, houve avanços nos direitos das mulheres. Mas em 85 anos, a falta de representatividade nos cargos políticos ainda impede que tenham avanços pautas de extrema importância, como o combate à violência contra a mulher e a igualdade dos salários. Acompanhe a reportagem de Vanessa Nakazato. No Brasil, o direito ao voto foi conquistado pelas mulheres em 25 de fevereiro de 1932, no governo Getúlio Vargas. Na verdade, um privilégio concedido apenas às mulheres casadas, com a devida autorização do marido, às viúvas e solteiras com renda própria. Só dois anos depois é que todas as mulheres, com exceção das analfabetas, puderam votar ou se candidatar a cargos públicos. 85 anos depois, ainda é pequena a participação feminina na vida política brasileira. Houve sim avanços. Muitas mulheres foram eleitas para cargos importantes, como prefeitas, governadoras, deputadas e até presidenta da república. Mas não em número suficiente para garantir direitos políticos femininos e superar problemas como desigualdade salarial e violência contra a mulher. O Brasil tem alto índice de violência doméstica, tem alto índice de estupro. As mulheres têm uma percepção sobre si próprias bastante complicada e isso faz, inclusive, com que elas participem menos na política. As mulheres, mesmo ocupando cargos de poder, elas não se sentem na condição de decisoras. Este ano, a Organização Internacional União Parlamentar apresentou um ranking com a participação de mulheres em parlamentos de 190 países. O Brasil aparece na posição 154, atrás de países árabes e africanos, como Ruanda. De acordo com a cientista política, os partidos políticos não oferecem às mulheres o mesmo incentivo e oportunidades que os homens recebem. O fundo partidário determina que 5% seja para a formação política das mulheres, para eventos de formação. Isso não é usado desse modo. Então, o que acontece? Mesmo que as mulheres estejam dentro dos partidos, elas não têm como financiar suas campanhas. E como o homem participa mais, as mulheres acabam ficando, mesmo dentro dos partidos, com suas candidaturas secundarizadas. Jaqueline ainda afirma que a sociedade e a mídia também contribuem para que a mulher não se sinta capaz de ocupar cargos públicos. E nós vimos que nessa eleição de 2016, até cresceu um pouquinho, porque houve uma campanha muito grande, mas também em 2016 houve um impeachment da primeira mulher presidente do país. Tem que considerar todos esses fatores quando a gente está discutindo participação política da mulher. Porque, do contrário, se nós ficarmos só nos números, que é importante participar, nós não vamos descobrir as causas. E é importante tentar entender as causas. Existe também uma questão que a erotização do corpo da mulher na mídia, isso é constante, principalmente em períodos de carnaval. E então isso faz também com que a mulher não se sinta, ela se sinta também objeto disso tudo. E não alguém que pode contribuir socialmente, ocupar posições de poder, tanto dentro dos partidos, quanto dentro do seu trabalho, na empresa, enfim. A especialista ressalta que a participação das mulheres na política é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. As mulheres, tanto na Câmara quanto no Senado, conseguem pautar e bancar esses projetos. No entanto, eles são construídos na sociedade, quer dizer, os movimentos sociais. Houve muita essa denúncia de Maria da Penha e toda a luta das mulheres em torno disso é que determinou o resultado. Historicamente é isso que acontece. Nenhuma legislação de caráter dos direitos das mulheres, dos direitos sociais, dos direitos civis foi garantida por bondade de algum político. Isso é resultado de luta. E olha que iniciativa positiva. A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, abriu espaço para debater outras pautas importantes que tratam dos direitos das mulheres. Alunos, professores e especialistas discutiram sobre a violência obstétrica e os direitos de mulheres presidiárias. A repórter Soraya Fessel acompanhou. Direitos fundamentais das mulheres presidiárias e violência obstétrica. Esses foram os temas abordados no 16º Encontro sobre os Direitos da Mulher, promovido pela Faculdade de São Bernardo do Campo. O evento é em comemoração ao Mês da Mulher. 16 anos a Faculdade de Direito de São Bernardo, ela patrocina, ela organiza esse evento e todo encontro a gente trata de pelo menos dois temas do momento e que vem discutir os direitos para proteger os interesses da mulher. No Brasil, as penitenciárias femininas não fornecem itens básicos para a higiene pessoal. Este é um dos exemplos de violação contra os direitos das mulheres, denuncia Aline Martins Gonçalves, que durante 20 anos foi delegada de polícia do estado de São Paulo. Nós estamos em crise do sistema penitenciário e aí pela Semana da Mulher nós destacamos quais são as especificidades dessas mulheres presidiárias nesse sistema que basicamente foi criado sem qualquer tipo de diferença entre homens e mulheres. A violência obstétrica também foi denunciada. A Organização Mundial de Saúde orienta que a taxa ideal de partos por meio da cirurgia cesariana deve ser de até 15%, mas no Brasil esse número chega a 97%. Um dado muito importante é, se você for cruzar esse aumento enorme, esse grande número de cesarianas no Brasil com o estudo que mostra o aumento de bebês prematuros em UTIs neonatais, você percebe que a marcação cesariana marcada está sendo marcada antes do bebê estar pronto. Aquele bebê que nasce de cesariana, marcada num momento que ele ainda não está pronto, ou seja, não começou o trabalho de parto, é marcada só para conveniência do médico e às vezes da mulher também, ele às vezes vai para a UTI neonatal por imaturidade pulmonar porque ele não está pronto, ele é um prematuro por conta de uma cesariana mal indicada. E no público não tinha só mulheres, os homens também têm interesse no tema. A gente sabe que desde sempre que a situação carcerária nunca foi boa, tanto para homens quanto para mulheres, mas a gente pode perceber que as mulheres, por terem necessidades que homens não têm, é uma coisa muito grave, uma coisa que afeta o psicológico dela para sempre, é uma coisa que ela não vai conseguir se reinserir na sociedade, por exemplo. Existe uma visão de que direitos humanos é uma coisa para defender bandido e na verdade não é bem assim. Direitos humanos é para humanos e mulheres são humanas e elas não são tratadas como humanas. Desconstruir a nossa sociedade machista e recuperar a dignidade, essa é a mensagem que Laila, estudante de direito, aprendeu nesta aula. Um debate muito interessante dentro de uma instituição de direito, porque ao longo do curso a gente vê direitos de vários grupos, tanto do negro, quanto da criança, quanto do idoso e eu acho que é muito importante a gente ver esse lado da mulher, da mulher penitenciária, do abuso que ela sofre quando ela tem um filho. Um território, acima de tudo, feminino. É assim o acampamento do MTST na Avenida Paulista, em frente ao prédio onde fica a sede da Presidência da República na capital paulista. Há mais de 15 dias, 1.500 pessoas se revezam no acampamento e 70% são mulheres. Elas fazem comida e cuidam das crianças e também atuam na segurança e comemoram o apoio cada vez maior da população que se reflete na grande quantidade de doações. Elas são pequenininhas, mas já estão aprendendo a lutar por seus direitos. O povo sem medo, sem medo de lutar, aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. Assim como Bárbara, criança de todas as idades vem há 15 dias com os pais ou avós para o acampamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto na Avenida Paulista e sabem explicar a importância da ocupação. Eu gosto de ficar aqui por causa que é a nossa ocupação, a gente tem que lutar por causa que a gente precisa de um teto. Não precisava disso aqui tudo, seria um pouco melhor se fosse mais igual, um pouco mais igual para a gente, que eu vejo reportagem, um deputado ganha 26 mil, fora os 90 e poucos mil para pagar os funcionários deles, isso magoa a gente porque a gente usa um salário mínimo para pagar aluguel, água e luz, criar as crianças como. Todos os dias, cerca de 1.500 pessoas se revezam no acampamento. A maioria delas são mulheres. Todo mundo fala que as mulheres é o sexo frágil e não é verdade. As mulheres têm resistência, têm também bastante inteligência para planejar as coisas, organizar, gostam muito de organizar as coisas, isso que ajuda o movimento, a organização das mulheres. E durante a madrugada, elas também fazem a segurança. A gente são cinco mulheres e o restante são homens para garantir a segurança dos nossos acampados, para que eles possam deitar, dormir, sem que alguém de fora venha bagunçar, tomar conta dos nossos aparelhagens que estão em aparelhagem de som, que são do pessoal que está dando a força para nós e também mostrar para a sociedade que muito além da moradia a gente somos organizados. Aqui o movimento não para. Além da cozinha, onde são preparadas quatro refeições por dia, neste palco improvisado há atividades das 10 horas da manhã às 10 da noite. Nestas duas semanas, já foram mais de 60 shows, peças de teatro, oficinas de arte e aulas públicas. Todas elas falam sobre a força, falam para a gente ter coragem, não desistir, isso estimula a gente, que às vezes a gente fica triste, dá vontade de ir embora, mas isso que a gente ouve dá força. As atividades atraem as pessoas que passam pela Avenida Paulista. Tem gente que para só para dar uma espiadinha no que está acontecendo e acaba ficando por aqui. Como Nilo Henrique. Tem um papel justamente de mostrar para as pessoas que elas podem participar, que a gente está muito acostumado a ver os caras decidirem as coisas e ficar a par disso. Simplesmente quando a mídia incentiva a gente a se manifestar, a gente se manifesta. Quando não, a gente não tem a cultura de participar do debate. Deixa que outros decidam pela gente. E aqui eu acho que é uma possibilidade de mostrar outros caminhos, de reagir. Mas as pessoas que mais param por aqui são aquelas que querem saber sobre o acampamento. E muitas voltam para trazer doações. Nós estamos aqui para revogar nossas moradias, a educação, a saúde, direitos que a gente já tinha e hoje está sendo vetado. Muitas coisas que estão acontecendo aí com esse governo do Temer, a gente está aqui para lutar contra isso. No próximo bloco, você acompanha a reportagem sobre a morte de um menino de 13 anos que teria sido espancado por um segurança e um gerente da lanchonete Habibs na capital paulista. O Panorama volta daqui a pouco. Até já. O Panorama volta daqui a pouco. 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 O Panorama volta daqui a pouco.